Boas tardes, meu nome é Bruno Xavier, trabalho na Experte da Braia da Vitória e hoje vou-vos apresentar algumas soluções elétricas de aquecimento de água quente. Aqui temos os termoacumuladores tradicionais, também chamados cilindros, equipamentos de menor custo, mas depois de longo prazo com maior consumo energético. Temos também termoacumuladores de classe B, todos eles mais compactos e claro com menor consumo no longo prazo. Ainda dentro dos termoacumuladores temos os híbridos que vão funcionar com duas tecnologias, tecnologia termoacumulador, tecnologia bomba de calor. O equipamento ajusta o funcionamento de acordo com a utilização do consumidor. Finalmente temos as bombas de calor, o equipamento mais eficiente para o aquecimento da água doméstica. São equipamentos com diferentes capacidades, com diferentes tecnologias, diferentes tempos de aquecimento, todos eles com participantes pelo Estado a 35% do valor investido. Processo esse que nós ajudamos aqui na Experte. O que é isso aí, por favor? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Obrigado.